Realmente, Ademar, estou aqui, então, representando as outras entidades também, então, com o presidente da Banff, também a Delegacia Regional do Trabalho, mas também aqui represento a União da Associação de Bairros, o CTG Alexandre Pato, o Piquete 35, o Lions e o Léo Clube Melvin Jones, né, e a Fracab também, que são as entidades parceiras nessa campanha, onde desenvolvemos durante vários dias, né, e ainda no dia de hoje estamos coletando alguma coisa que temos para recolher, para que amanhã, né, amanhã, sábado, no dia, sábado, neste dia, então, a partir das 13 horas, nós estaremos lá no Clube de Cabos e Soldados para fazer a distribuição sem custo nenhum para todas aquelas pessoas lá que necessitam de algum item para se aquecer, né, aquecer seus familiares também durante todo esse inverno e que prometem, né, ser um dia bastante frio, amanhã também é igual aos demais dias que vai, né, de agora em diante, então, ser bastante frio, um frio que promete, então, nós estamos aproveitando, né, para divulgar essa distribuição de todos os itens arrecadados, que são bastante. Então, a gente fará, já estamos fazendo a seleção, né, a separação dos itens, né, para deixar mais fácil para aquelas pessoas que vão lá, tenham uma agilidade maior, sejam ágeis, rápidos, porque tem bastante pessoas que com certeza estarão lá aguardando a sua vez de adentrar ao salão para se escolher. Teremos alguns critérios na hora da entrega. Mas são os critérios. Os critérios, assim, ó, não iremos abrir totalmente a porta, digamos assim, se tenhamos 200 pessoas lá, vamos fazer por ordem de chegada, né, de repente fazer uma questão de ordem lá dentro, né, para que não, que se crie um tumulto, né, então vamos deixar entrar o número de pessoas, posteriormente, conforme vão saindo aqueles primeiros que chegaram lá, daremos, então, a oportunidade para que outras pessoas vão lá e façam a escolha dos itens que assim desejarem. Isso. E são pessoas carentes. Verdade, são pessoas que necessitam, realmente a gente, né, está recebendo bastante telefonema para saber a questão dos horários, por isso que a gente está aqui divulgando também, né, na Rádio Lago FM, para que as pessoas, né, quando, que estiverem ouvindo ou posteriormente ouvirem ou assistirem, tenham conhecimento, então, deste horário e local. Então, a partir das 13 horas, 13 horas, no Clube de Cabos e Soldados, então, nós estaremos lá para fazer essa distribuição. Isso mesmo. Foi grande a quantidade de agasalhos? Temos, temos mais de 3 mil itens lá, já. Mais de 3 mil itens. Então, queremos, mais uma vez, agradecer as entidades parceiras, que eu já nominei no início, mas também toda a comunidade de Lagoa Vermelha e da região também, né, que mandaram, que trouxeram seus itens aí para que sejam distribuídos amanhã. Entendemos e sabemos que as pessoas, quando falamos nesse tipo de campanha, elas são bastante solidárias, né? Então, tudo aquilo que não estiver, não estavam utilizando lá na sua casa, eles doaram para essa campanha, que tem um objetivo, aquecer as pessoas, né, e com um aquecimento, com certeza, livre de muitas doenças, né? Com bastante umidade, isso aí se caracteriza e se acentua cada vez mais.